Gente, começando mais um novo vídeo de um Charter de quadro apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo Espero que deixe o like e deixe o botão de inscrição para mais delanado 100% Vamos pegar uma anotação aqui Vamos lá por aqui Peguei a primeira anotação Primeiro tesouro do capítulo Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Nada mal Ok, ok É nóis, brother, é nóis Já virei um profissional nisso O tio construiu esse lugar com o Avery Eu não consigo entender Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Bom, não vamos mais voltar para ali Pelo menos não jogaram a gente num poço Achei outra alavanca Tá, só vou tirar Essa Não Meu Deus Será um experimento difícil? Um teste? Mas o cara foi reprovado Vamos fazer melhor Tem alguma coisa lá no fundo Tem alguma coisa lá no fundo? É um balde? É um balde? Ok É um balde? É um balde? É um balde? É um balde? Tá bom, passa ele para mim Vamos lá Vou colocar de volta naquela coisa de roda Olha só Vê o que essas rodas fazem Certo, acho que já entendi o que está rolando Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus Nosso bom ladrão Dimas E o ladrão babaca Gestas Bom, acho que a cruz branca é o Dimas Então a preta é o Gestas Ei, olha só Algo se mexeu lá em cima quando você colocou o balde Ela tem um canal correndo do mecanismo até a porta Ok Então o balde em cima funciona Deixa ele ali Vamos lá Bom, o que está faltando aqui? A cruz preta tem que estar à direita E a cruz branca tem que estar à esquerda E aí Vamos lá E aí E aí Vamos lá. Agora vamos botar a cruz branca à direita. A esquerda, melhor dizendo. Agora a gente faz isso aqui. Ok, só pode ser isso. Vamos descobrir. Vamos, então você vai puxar a alavanca? Olha, acho que você conseguiu. Tá bom, viu? Não virei picatinho sem mente moído hoje. Peguei mais uma anotação de diário. O que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas que Avery e toda sua tripulação deviam conhecer bem. Não foi um teste difícil. Talvez não seja só esse. Vamos lá. Conversa opcional. Bom, com explosivos suficientes, eles vão descobrir cedo ou tarde. Vamos lá. Vamos lá. Tesouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, continuando. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos descer aqui. Vamos lá por aqui. Descer aqui. Vamos lá. Tesouro. Vamos lá. Certo. Acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Vamos lá. E aí, vem aqui, eu te dou um impulso. Tô indo. Ok, tem uma coisa pra você aqui. Usa isso pra alcançar aqueles... É uma boa. Vamos lá. Vamos lá. Aqui em cima, Nathan. Vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, catacumbas. Isso faz sentido. Estamos embaixo da catedral. Vamos lá. 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 Não liga pra mim! Tesouro! Por aqui! Vamos por aqui! Vamos subir aqui... Vamos pra cá! Pra cá! Vamos pra cá! Por aqui! A caixa é subindo. Agradecer, meu senhor. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Com certeza estamos chegando perto da catedral. Oh, o que sobrou dela? Mais um tesouro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema, cara. Aí apareceu finalmente. É tudo ou nada. Demorou, cara. Demorou. Que bom que você não pesa mais que a caixa. Ok. Pronto. Qual o plano? Ele está em produção. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho assim. Vamos lá. Vamos lá. Quem precisa de pontes? Não sei, até que gostaria de uma ponte. Vamos lá por aqui. Bom, não dá para ir por aqui. E aí, como nós passamos? Por aqui. Vamos lá. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Olha só a volta. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou sumindo no cinema. Acho que agora o teste é... Ou o diabo vamos chegar do outro lado. Uma anotação. Vamos lá por aqui. Aquela gangorra de madeira que parece bem segura... Vale tentar. Bem, vamos nessa. Pula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já estou mais amigurado para mim... Essa é mais do que eu. Eu não sou. É. Prontinho. Gravidade zero legal. Merda. Boa. Boa. A essa altura? Eu espero que já esteja no fim disso. Ok. Ficando meio dramático com as estátuas aqui. Sério? Pra que decorar um túmulo de tesouro? Ou criar testes elaborados. Ah. Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias. Peraí, peraí. Não. Toca. Quê? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok. Então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Serve. Bom... Só uma. Ganância? Entendi. Que não seja armadilha. Que não seja armadilha. É a Bahia do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Wavery. Ele tá zoando a gente. Era pra tá aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Bahia do Rei. Ótimo. Mas e depois? Polo Norte? O Espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O Paraíso os aguarda. Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Boa de crema. Droga. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda tô te levando da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Riff. Riff, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Melhor se apressar, então. Baía do Rei. Vai precisar daquela cruz pra descobrir. Mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não põe a mão! Atira nele! Fica legal! Bora, sobe! Vamos, vamos, vamos Sobe, sobe Qual o plano? Vamos, vamos Hey, Sam Saiyan A gente jogou pedra na cruz, não foi? É, a gente jogou pedra no tiro e tacou fogo nela Mentira, mentira que eu morri, brother Mentira que eu nem levei tiro direito, cara Nem levei tiro direito, mano Misericórdia queima, pera Misericórdia queima Misericórdia queima Misericórdia queima Misericórdia queima Mas que droga, Nate, dá pra ouvir os fogos daqui? O que tá acontecendo? É, eu imaginei, aguenta firme, chego aí assim que der Misericórdia queima Vamos lá. Vámonos! 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 O X-Grillers, viu mano! Não tinha cobertura ali... Vámonos! 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 E aí Não, caralho! Fica na cobertura, caralho! Fica na cobertura, caralho! Fica na cobertura, caralho! Caralho! Estou muito puto com isso, mano! Vamos lá! Vamos lá! Lá vai a granada! De graça! Lá de granada! Que merda! Saindo uma granada! Que merda! Vem lá! Toma essa! Droga! Vem lá! Vem lá! Andai-me! Seguir! Muito bem! Muito bem! Agora são! Segura é essa! Ahahahah! Achei natural! Ei, garoto! Nem tem lugar pra deixar aqui! Consegue ir até a água? De um jeito com o outro, vamos pegar vocês! Continua correndo! Não falo! É sempre assim que você! Não! É tipo isso! Sim! Sim, com certeza! Vamos lá! Vai! Seguindo em frente até chegar na água! É! É! Cheguei na água, mas aqui não dá pra descer! Vamos lá! Estou descendo eles! Servo! Aqui embaixo! Está abrindo cadeira, carregando a arma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Passa por eles! Vai! Sai por eles! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapazes, estou atirando no meu avião. Venham depressa ou sua carona vai afundar. Descubra-se. Descubra-se. Isso vai ser terrível. Isso vai ser terrível. Isso vai ser terrível. Ae! Ae! Vai! Foi irado, né mano? Foi irado o que fazer aqui, velho. É... Foi por pouco, hein? Eles atiraram no meu avião, Nate. Estamos bem, valeu. Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro, então. Ainda não. Não sei do que está falando. Olha, estamos ricos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No começo. Acha que o resto está em Madagascar? Tinha uma câmara lá com um mapa gigante de Madagascar no chão. Então... É, provavelmente está lá. Isso já está começando a aparecer um tiro no escuro, garoto. Olha, o tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da cruz de São Dimas... É o que eu falei. Acho que Avery estava lá recrutando. A cruz era um convite. As cavernas eram algum tipo de iniciação. Ah, então a gente passou, hein? Parabéns, Victor. Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio. Não entendo. Por que alguém faria tudo isso só para selecionar pessoas? Para se proteger, ué. Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época. Ele tinha que recrutar gente de confiança para manter o tesouro deles em segredo. Como assim tesouro deles? Pensa assim, ó. O Thomas Chu naquela época já era um pirata bem-sucedido. O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele. E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma ninharia. Exato. Meu Deus. Dá para que parte de Madagascar é que nós vamos? Baía do Rei. Um antigo refúgio pirata na época do Avery. Eu conheço bem. É um lugar grande. Dá para ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então... sei lá. Por que você está rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas. Os recrutos. Qual a única coisa que sobraria para eles? Tem um vulcão aqui. E tem um vulcão perto da Baía do Rei. Então precisamos ir logo. Oito. Olho. Oito. 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 Neseo. Oito. ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É, verdade. É, então, isso acabou atrasando a gente aqui. Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou. Mas que bom que tá todo mundo bem. E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado. Parece que a gente vai precisar de mais uns 10 dias, eu acho. Putz, 10 dias? Bom, então, de repente eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem, quer dizer, esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar, sempre toma. Escuta, desculpa, eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo. 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 Gente, o vídeo. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.